Vacina nacional, vacina importada. Os fabricantes, eles recomendam atualmente, né? Atualmente, os fabricantes recomendam que você faça um protocolo vacinal, o primeiro protocolo vacinal de quatro doses de vacina polivalente. Quatro doses da vacina polivalente. Quatro doses. O laboratório recomenda que você faça quatro doses de vacina polivalente. Uma, após 20 dias, a segunda, após 20 dias, a terceira, após 20 dias, a quarta. Na verdade, existe um período de estudo científico que fala que o período entre uma vacina e outra, levando em consideração a absorção, a criação de imunidade, a criação de células de anticorpos no seu animal, é de 21, né? Não é 20, é 21 dias a 30 dias. De 21 a 30 dias. É o período que o seu cão, ele vai pegar aquela vacina que você aplicou, e ele vai criar anticorpos, aprender a se proteger, aprender a criar células de defesa contra aqueles vírus daquela vacina que você aplicou. Ele leva 21 a 30 dias para criar essas células para cada vacina que você aplica. Por isso, os fabricantes recomendam que você faça quatro doses de vacina polivalente com intervalos de 21 a 30 dias entre uma e outra. Beleza? Até aqui? Sim. Aí vocês vão me falar, pô, doutor, mas meu veterinário falou que era apenas três, mas fulano falou que era só três, eu apliquei só três? Sim. Antes de 2010, mais ou menos, antes de 2010, mais ou menos, o protocolo padrão era de apenas três doses. Utilizava-se apenas três doses para a prevenção das doenças. No entanto, começaram a surgir alguns, muitos cães vacinados, mas com o animal, era vacinado, mas o animal ficava doente com a doença viral. Parvovirose, sinomose, coronavirose principalmente. Então, surgiu aquela, uma onda, na verdade foi uma onda popular, vários veterinários comentando, várias pessoas comentando, de que precisaria fazer uma quarta dose. Claro, os laboratórios foram estudar isso e vão aproveitar essa onda, já que está todo mundo falando que só três não funciona, vamos introduzir a quarta. E aí eles começaram a criar o protocolo padrão para se fazer quatro doses de vacina. E a partir disso, por meados de 2010 para frente, começou-se a utilizar quatro doses de vacina polivalente para a proteção real dos animais. Animais da raça Pitbull e Rottweiler têm sido dois animais que têm uma certa dificuldade para metabolizar as vacinas. Isso não é científico, isto é papo de colegas, papo de veterinários. Então, existem vários colegas que para quando o animal tem uma dessas duas raças, Rottweiler, Rottweiler ou Pitbull, utiliza-se até cinco doses, cinco doses de vacina polivalente no animal para conseguir a total proteção. Com medo de apenas quatro, o animal acaba tendo algum tipo de doença, utilizando até cinco doses, tá? Pessoas mais cautelosas, vamos dizer assim. Tá? Vocês estão entendendo ou não? Deixa eu ver, digita aí, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Quem está gostando, digita aí, 5, 5, 5, 5. Bora lá, pessoal, participa comigo aqui, tá bom? Então, o que eu quero que vocês, vou passar para vocês aqui agora. Esse é o protocolo explicado pelo laboratório, recomendando quatro doses da vacina, tá? Claro que eles vão ter um interesse em vender mais vacina, né? E que as pessoas utilizem protocolos mais longos, porque mais vacina, mais cães vacinados, mais doses, vai tudo ser sensacional. Inclusive, se você quiser dar a quinta dose, ótimo. Então, assim como eles vão recomendar para você que você faça uma vacinação a cada ano. Todo ano vacinar, todo ano fazer reforço, todo ano fazer reforço, todo ano fazer reforço. No entanto, vamos agora para algumas explicações extra comuns, que até aqui é o que vocês vão ver em qualquer live de qualquer pessoa falando aí. Agora eu vou começar a explicação minha de algumas parênteses do que vocês vão ter que aprender e prestar atenção. Primeiro ponto, a gente aprende, a gente acha que quanto maior o número de vírus na vacina, mais protegido o meu cachorro está. E isso é um erro. Porque quanto mais vírus tem na vacina, maior a dificuldade do organismo do seu cão em criar anticorpos para todos esses vírus. Porque se eu aplicar apenas a vacina, apenas um vírus, vou aplicar uma vacina no seu cachorro apenas de sinomose. Cara, ele só tem que criar anticorpos e aprender a se defender apenas da sinomose. Se eu fizesse uma V1, por exemplo, V1 de sinomose. Poxa, seria sensacional, porque você aplicaria apenas um vírus no período que o seu cachorro está apto a receber a vacina. Um cachorro para receber qualquer vacina, qualquer vacina, o seu cachorro precisa estar 100% saudável. 100% saudável. Eu recomendo, se você puder, se você tiver um veterinário, se você tiver condição, faça um hemograma antes de vacinar o seu cachorro. A primeira vacina, faça um hemograma antes de vacinar o seu cachorro. Ah, vou fazer um reforço anal. Faça um hemograma antes de vacinar o seu cachorro. Se você puder, se você tiver condição, você vai ver que muitas vezes, ao seu olhar, nossos olhos não estão treinados, nossos olhos não são microscópicos. Então você não consegue observar 100% se o seu animal realmente está saudável ou não. E aí começa o grande erro, porque a gente aplica uma vacina múltipla, que tem muitos vírus, em um animal que muitas vezes não está 100% saudável, talvez ele está 80% saudável. Está correndo, está comendo, está brincando, mas ele não está 100%, ele está 80%. E você aplica nesse animal uma vacina V8, V10, V12, achando que, nossa, agora meu cachorro vai ficar Master Power aqui, porque apliquei uma vacina Master Blaster Mega V12 Power. O pessoal acha que a vacina é igual motor de carro. Quanto mais V, melhor. Ah, V6 é melhor que o V4, o V8 é melhor que o V6, o V10 não é assim, gente, não é assim. Vacina não é motor de carro, tá bom? Então, quanto menos V, melhor é a vacina. Então, antigamente, existia muito as vacinas V3, que era somente parvo, parvovirose, sinomose, coronavírus, só isso. Pronto, cara, sensacional. É tudo que o seu filhote precisa se proteger, é só esses três. Não precisa de muito mais. Mas, o pessoal gosta, né? É igual a live aqui. Eu não gosto de ficar falando o nome de remédio, eu não gosto de ficar falando o príncipe ativo, ervas e receitas. Eu não gosto. Mas as pessoas me cobram, as pessoas querem, as pessoas gostam. Elas querem que eu fale, olha, vamos dar chá de hortelã para matar os vermes do cachorro na lua cheia. É o que as pessoas gostam que eu faça. Então, eu faço muitas vezes para agradar as pessoas, né? Eu gosto de vocês, eu amo vocês. Por isso que eu estou aqui todo dia, de manhã e à noite, eu amo vocês. Então, eu faço, às vezes, algumas coisas contra o que eu quero para ajudar vocês, porque é o que vocês querem. E aí, em troca disso, vocês compartilham, vocês convidam outras pessoas, dá visualização, as pessoas curtem, as pessoas comentam. Porque se eu ficar falando a verdade, a verdade é chata, a verdade é azeda, é amarga. A verdade tem que temperar, entendeu? Então, não é qualquer pessoa que está preparada para digerir a verdade, entendeu? Então, é assim que funciona. Então, a indústria percebeu. Então, o que eles fazem? Vou falar o que as pessoas querem. Olha, dê esse petisco que o seu cachorro vai ficar feliz. Dê um biscroque que o seu cachorro vai ficar mais contente, vai te amar mais. Olha, dê uma vacina Master Blaster que o seu cachorro vai ficar mais forte, mais poderoso. Dê essa vitamina todos os dias para o seu cachorro ficar mais saudável. As pessoas, a indústria aproveita disso. A galera que não tem conhecimento, que gosta de cair na onda, vai, né? Então, é assim. Então, o ideal seria, se a gente pudesse comprar a vacina igual você compra pão, seria perfeito. Já pensou você comprar a vacina igual você compra pão? Oi, por favor, eu quero dois pãezinhos. Você pode pôr dois pãezinhos para mim? Põe dois pãezinhos, acabou. Viu? Eu quero um pãozinho, tá bom? O preço do pão é por unidade? Seria sensacional. Entendeu? Mas a vacina não é assim. O cara já te embala e fala, ó, seguinte, aqui, ó, você tem que comprar isso aqui, ó. É V10. E V10 é a boa, é a Master Blaster pau. Vai lá. Já pensou você vai comprar pão? E o cara falar para você, eu só vendo pão múltiplo de 10. Igual o pão de forma de 1. Você tem que comprar o pacote de pão de forma. Não vem uma fatia de pão de forma. Você não compra uma fatia. Entendeu? Então, o pessoal vende vacina como se fosse pão de forma. Você tem que comprar o pacote. Você não pode comprar o unidade. Esse seria o ideal, tá? Então, quanto menos V tiver a vacina, melhor vai ser essa vacina para o seu cão. Preciso fazer as quatro doses que o fabricante recomenda? Posso fazer apenas três? Vamos agora explicar a parte chata. Cada vez que você toma uma vacina, cada vez que seu cachorro toma uma vacina, o seu cachorro vai criar células de anticorpos. Ele vai criar um sistema imunológico. Ele vai criar anticorpos. Vai o IgG. Ele vai criar células imunológicas. Imunoglobulinas. Ele vai criar anticorpos. Vamos falar assim. Vai mais fácil. Ele vai criar anticorpos para aprender a se defender. daquele vírus. Então, você aplicou a vacina de sinomose. Ele vai criar anticorpos. Ele vai entrar em contato com aquela vacina de sinomose. Ele fala, eu estou doente. Meu Deus, sistema imunológico. Entrou a sinomose no meu corpo. Me ajuda. Ai, meu Deus, eu vou morrer. O sistema imunológico vai lá e cria. Ele treina todos os soldados dele lá. E fala, não, vamos aprender a combater essa doença. Vamos aprender a combater essa doença. Vamos, vamos, vamos. E ele começa a criar produção. Aí, daqui a pouco, você vem e aplica de novo. A vacina. A segunda dose da vacina da sinomose. Aí, o sistema imunológico fala assim. Meu Deus, eles estão atacando novamente. Me ajude. A gente precisa criar células imunológicas. Porque, senão, a sinomose vai acabar com o nosso corpo. Vamos lá. Ele produz mais células imunológicas. Mais células imunológicas. Aí, quando ele está achando que está tudo bem. Você vai lá e aplica a terceira dose da vacina. E aí, ele fala, de novo, vamos atacados. A gente precisa de ajuda. Vamos criar células imunológicas aqui. E é assim que o seu organismo trabalha. Teoricamente, existe um número. Vamos dizer que esse número seja 80. Vamos dizer que você precisa de 80 células imunológicas para que você possa se defender da sinomose. Se o cachorro tiver 50 células imunológicas, ele fica doente com a sinomose. Entendeu? Vamos supor o seguinte. Seu filhote nasceu. Olha só. Pessoal, vou me alongar na live de hoje. Mas eu preciso explicar esse negócio em detalhes. Quando a cadela teve filhotes, ela passou alguns anticorpos para os filhotes. Se essa cadela tomou vacina da sinomose, ela vai passar alguns anticorpos da sinomose para o filhote. Poucos, mas vai passar alguns. Se essa cadela foi imunizada antes de entrar no cio, essa cadela vai passar bastante anticorpos para o filhote. Então, esse filhote já nasce vacinado. Ele não precisaria nem vacinar. Porque já nasce vacinado. Mas ninguém faz isso, né? Ninguém quer saber dessas coisas. Até porque o cara que é criador de cachorro, ele quer ganhar dinheiro na criação do cachorro. Ele, às vezes, não está atento, não está querendo dar um filhote vacinado. Ah, vou dar um filhote vacinado para quê? Vou vender pelo mesmo preço? Tá dando-se. Vai filhote sem vacina mesmo. Vou vacinar depois que nasceu. É o que todo mundo faz. As pessoas só querem vacinar o filhote depois que o filhote já nasceu. Que está errado. Mas é o que tem. A indústria adora isso. Beleza. Vamos lá. Quando esse filhote nasce, se a cadela não tomou vacina, esse filhote nasce com nível zero de vacinas. Zero. Aí ele vai lá com 42 dias de vida. 42 dias de vida você faz a primeira dose da vacina. Aplica lá. Dali 21 dias da primeira aplicação, esse filhote já está com a vacina titulação de anticorpos da sinomose com, sei lá, nível 20. Ou seja, ele nasceu com zero, você fez a vacina e já está com 20. Lembra que eu falei? Ele precisa de 80 para se proteger. Então, ou seja, ele está vacinado, tem anticorpos, mas ainda não o suficiente para combater a doença. Aí você faz o quê? Aplica a segunda dose. Aí ele vai lá, toma a segunda dose, ele sobe de 20, ele sobe para 40. Ou seja, ele está vacinado, tem uma titulação de 40%, mas se ele entrar em contato com a sinomose, ele ainda fica doente. Porque a sinomose, ela só vai ser protegida com nível 80. Aí você faz o quê? Aplica mais uma dose, a terceira dose. Aí seu animal sobe de 40 para 60. Ou seja, seu cachorro está mais protegido do que ele estava antes, mas se a sinomose pegar ele, ele ainda fica doente, porque a sinomose só fica protegida a partir de 80. Você faz o quê? Aplica a quarta dose. Seu animal vai de 60 para 80. Ou seja, ele está no limite de proteção de anticorpos. Ou seja, agora com a quarta dose, se entrar em contato com a sinomose, eu já sei me defender da sinomose, a sinomose não entra mais no meu corpo. Entenderam? É assim que funciona. É assim que funciona. Dessa forma, com o nível 80, seu cachorro está protegido da sinomose. Só que ao longo dos anos, como ele não entra em contato com a sinomose todo dia, esse nível faz o quê? Ele vai abaixando ao longo dos anos. Dali um ano, você teria que ver quanto de nível de anticorpos o seu filhote tem para que você precise fazer atualização anual ou não. Entendeu? E aí você vai lá, você fala, vou fazer a aplicação da vacina anual, reforço anual, como é indicado pelo laboratório. Porque ele indica você vacinar todo ano. Só que você só vai saber quanto de titulação ele tem ou não tem para você fazer esses níveis de primeira, segunda, terceira, quarta dose, se você fizer um exame de titulação. Só que esse exame de titulação, primeiro, são poucos laboratórios que fazem, segundo, custam caro. Mais caro do que o valor da vacina. Então, se você acha a vacina importada cara, a titulação sanguínea para cada vírus vai ser ainda mais cara. Ou seja, a maioria das pessoas acaba falando, ah, não é viável, não vou fazer isso. Mas o ideal seria você apenas fazer a vacina se o seu animal está com a titulação baixa. Titulação está baixa, faz a vacina. Titulação está normal, está acima do que é necessário para ter proteção, não faz vacina, acabou. E aí você vai ver que tem alguns cães que fazem um protocolo vacinal inicial com talvez duas doses, com talvez três doses. Cada animal é um animal, cada sistema imunológico é um sistema imunológico. Ah, vai ter cães que com apenas uma dose da vacina ele já está protegido. Vai ter cães que nem precisam de vacina porque ele já nasceu protegido, porque a mãe teve uma boa gestação. Entenderam? Então, talvez, tem cães que precisam de cinco doses de vacina, tem cachorro que vai tomar dez doses de vacina e não vai estar imunizado porque o sistema imunológico dele está todo lascado. Entendeu? Vocês percebem ou não? Então, não existe uma resposta pronta. Desconfie se alguém falar para você olha, tome três doses, toma cinco doses, toma quatorze doses. Desconfie, porque não existe um padrão. O padrão, o ideal seria fazer um exame, mas não é acessível para todo mundo. E, claro, está muito confortável para todo mundo não dar esse tipo de informação para as pessoas. Imagina aí, vai causar uma turbulência se todo mundo chegar no laboratório, chegar no veterinário, querendo, eu quero fazer titulação de anticorpos para o meu cachorro. Aí está todo mundo lascado, né? Então, essa é a questão. Esse é o principal ponto que é o que vocês precisam entender. Teoricamente, pelo laboratório é todo ano, independente da idade, adulto ou idoso, todo ano reforço, todo ano reforço, todo ano reforço. Mas existem cães que podem ficar até cinco anos sem tomar vacina e que eles ainda estão protegidos com a titulação alta. Tem cães em média, né? Os últimos estudos dizem que em média os cães ficam três anos com os anticorpos viáveis da primeira vacinação. Você fez o protocolo com três, quatro doses, ele pode ficar protegido até três anos, tá? Só que, será que é o seu cão que está protegido? Ou será que é o cão do seu vizinho? Talvez o seu cão é justamente aquela exceção que não se protege com dez vacinas. Será? Aí é questão de apetite ao risco. Conhece? Apetite ao risco? Quanto de apetite ao risco você tem? e linda